Uma operação de prevenção à explosão de caixas eletrônicos foi realizada pela Polícia Militar na quarta-feira 24 nas cidades de Bom Despacho, Moema, Lagoa da Prata, Japaraíba e Santo Antônio do Monte. Foram realizadas blitz de trânsito, abordagem a pessoas e veículos suspeitos para prevenir e combater ações criminosas contra instituições bancárias na região. Não houve apreensão de itens suspeitos e nem prisões. Segundo a Polícia Militar, as ações são preventivas e seguirão sendo realizadas em outras cidades para coibir esta ação de criminosos.